O sol vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem tudo fica bem mais Tranquilo, oh tranquilo Que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, o sol vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem tudo fica bem mais Tranquilo, oh tranquilo Que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem fica, ficou Quem foi, vai, 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 vai Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Nem aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai